Olá molecada que gosta de assistir o canal Cido Projeto, olha nós aqui de novo, o que nós vamos fazer hoje no canal, hoje eu montei um circuitinho, estamos dando continuidade naturalmente nos nossos, montando circuitos simples para iniciante, parte 3, então a gente vai estar falando hoje sobre relé, falando não, então vou mostrar para vocês o circuitinho bem simples para fazer, eu quero que vocês montem, é um exercício, o exercício para quem está iniciando na eletrônica, vamos ver aí o esqueminha elétrico, está aqui o esqueminha elétrico, o que vocês vão precisar para fazer esse projetinho, vocês vão precisar de dois LEDs na verdade, eu estou usando dois LEDs de alto brilho, aí fica o critério de vocês, estou usando uma bateria, uma bateria de 6 osso para armar o relé, é um relé de 2 osso, mas ele arma com 6, estou usando um resistor de 1K, está aqui um resistor de 1K, ok, naturalmente um relé, aqui no outro terminal do LED, outro resistor de 1K, ok, e aqui a bateria de 3 volts, né, porque é somente para alimentar o LED, né, e para acender o LED, então, não precisa ter uma tensão muito alta, né, aqui precisa dessa tensão de 6 osso para armar o relé, ok, então está aí, está aqui um botãozinho, você aperta, ele vai apagar um LED e acender o outro, apagar um LED e acender o outro, ok, está aqui o relé, uma hora a gente vai falar sobre e essa chavinha aqui, essa chavinha aqui, aqui temos uma bobininha aqui, temos uma bobininha que é energizada, ela vai, assim que é energizada, ela é energizada, a energia entra dentro dela, ela bate para cá, ela pula para cá e arma esse LED, ok, esse LED, nessa visão que a gente está tendo aqui, esse LED está apagado e esse LED está aceso, porque está armado aqui, ó, então esse LED está aceso, assim que a gente quer apertar esse botão, essa chavinha pula para cá e arma esse LED, apaga esse, então toda vez que você apertar a chavinha, vai apagar um LED e acender o outro, apagar um LED e acender o outro, ok, é isso aí o projetinho, tá, pausem aí, muito simples de fazer e muito fácil, um bom exercício para quem está iniciando aí na eletrônica, tá bom, e vamos na prática aí, ver o funcionamento no protoboard, tá bom, vamos lá, vamos apagar aqui, é, o LED, o LED, um LED fica aceso, que está aqui, está no normalmente fechado, né, que eu falei para vocês, né, não sei se vai dar para ver, tá escuro, né, normalmente fechado, né, vamos virar aqui, aqui, ó, normalmente fechado, então o LED fica aceso, assim que a gente apertar o botãozinho lá, apertar o botãozinho, a energia, a energia vai, vai, vai entrar no relé e vai fazer com que a chave venha para cá, e armando o outro LED, e sucessivamente, então a vez que você apertar, apaga um LED e acende o LED, apaga um LED e acende o LED, ok, vamos lá então, vamos apertar o botãozinho para nós ver o funcionamento, peguei uma chavinha aqui, ó, para facilitar o toque, ok, vamos lá, aí ok Aê, bom o contatinho, já está resolvido, ó, Apertou o botão, o LED, o LED, é, LED azul está aceso, apertou o botão, o outro LED, o LED azul apaga e acende o outro, ok, ó, acende um, apaga um, acende o outro, ó, ok, projetinho muito legal, vocês vão adorar esse projeto, simples de fazer, e você vai, você que está iniciando na eletrônica, vai se divertir muito, é muito divertido esse projeto, além de ser um bom exercício aí, para a mente, ok, Aê, molecada, é esse aí, é o vídeo que eu vim trazer para vocês, de um simples projetinho, para iniciante, e espero que vocês tenham gostado, e continue aí, vocês que estão inscritos, é, se inscrevam aí no meu canal, e, e, para poder me ajudar, eu continuarei montando esses projetinhos, e mostrando para vocês aí, da melhor forma possível, o mais simples possível, o mais simples possível, para que vocês possam aí, também, fazer esse projeto, ok, não é um projeto difícil, é um projeto muito fácil, né, de se montar, simples, né, usando esses dois LEDs, eu vou aproximar um pouquinho aqui mais, aí, é muito simples de montar, né, aí, muito legal, Ok, espero que vocês tenham gostado desse, 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 desse projetinho, e possam aí, estar me ajudando, se inscrevendo no meu canal, e divulgando aí, vocês que estão inscritos, ok, pessoal, obrigado, e até mais aí, com novos projetos para vocês, tá bom, até mais.